O vídeo de hoje... O vídeo de hoje se chamará O Bode na Sala. Primeiro, eu queria dizer que o bode tem dois sentidos nesse vídeo. Primeiro, que nós estamos de bode, não estamos. Estamos arrasados. E o segundo é o bode que falaremos agora. Vou contar a história. Não é uma história, é um xiste. Faz um ditado popular. Então, certa feita, alguém reclamou que sua casa era pequena e foi aconselhado, coloque um bode para morar lá. A pessoa mesmo, sem compreender, colocou o bode para morar lá. Não se sabe por quê, mas sem isso não haveria história. Morou lá por um mês com o bode. Quando retirou o bode, viu que sua casa, na verdade, era grande, limpa, espaçosa, aconchegante. O Bolsonaro é o bode. Fim do vídeo. Não, que é uma metáfora clara, né? A gente está vivendo um momento em que não poderia ser mais terrível. É claro que a gente tem uma disputa de narrativa aí que isso que eu estou falando só faz sentido por uma parcela da população. Uma parcela que cada vez mais aumenta, ainda bem, mas por uma parcela da população que está bastante insatisfeita com esse governo, ou como bem disse a Helena e Brun, com esse antigoverno. O problema disso é que, tal qual a história do bode, a gente começa a achar que as outras alternativas ao bode, como morar numa casa pequena, são boas. Então a gente começa a achar que o Rodrigo Maia, que é um cara de um dos partidos mais fisiológicos que tem, cujo nome é DEM, a gente começa a achar que esse cara é oposição. Eu acho que a gente é importante fazer referência ao artigo do que a gente está tirando essas ideias, que foi o artigo da Eliane Brun, do É o País, que chama 100 dias sob domínio dos perversos. Ela faz uma analogia que eu achei interessante, que é, nós da esquerda estamos tão paralisados de alguma forma, que é como se a gente estivesse só rebatendo bola. O jogo está na mão da direita, entre uma extrema direita completamente incapaz, tola... E ligeiramente alucinada. Não, não, ligeiramente não, completamente alucinada e a direita de gente grande, né? A direita liberal, neoliberal, a direita dos financistas, a direita dos bancos, do agronegócio e tal. Essa direita alucinada e essa direita limpinha estão jogando bola e nós estamos só rebatendo de vez em quando... Não, nós estamos quando muitos gandula do jogo, minha filha. A gente fica correndo atrás das pautas que estão sendo determinadas por esses grupos e, na verdade, esses grupos estão brigando entre si, ou aparentemente brigando entre si, porque parece que é um bode na sala mesmo, para que todas as medidas tomadas por essa direita limpinha... Pareçam viáveis. Pareçam, pelo menos, menos piores. É. Porque eu já me peguei várias vezes pensando, não, vamos lá, Rodrigo Maia, você é legal, porque ele está batendo boca com o Bolsonaro. Pois é. Ou, olha, Paulo Guedes falou bem do Lula. Nossa! Sabe? Parece que... O que remete a um vídeo que a gente fez também, que é quando a gente concorda com o inimigo. Pois é, né? Mas o problema é que a gente está tão angustiada, eu estou pelo menos, você está, a gente está nesse mal-estar constante desde a eleição desse cara, que parece que qualquer coisa parece melhor, e a gente sabe que não é melhor. A gente sabe que pode, inclusive, ser pior, porque não é tão escancarado. Pelo menos o Bolsonaro está jogando, joga na estupidez absoluta, né? E a gente fica mais evidente a incapacidade do que se tiver um pessoal mais polido, de repente, no poder, eu não sei. Realmente eu estou perturbada com isso. É que o que me perturba é que a gente fica rebatendo as bolas aí, sem a capacidade de pautar nada. Ao mesmo tempo, a esquerda dentro de si tem uma pauta própria, que fica debatendo umas coisas que eu já estou... Que é endógena, né? Que é endógena, né? Que não chega. E a gente não está conseguindo se comunicar com, como você bem disse agora há pouco, quando estávamos ali tomando Coca-Cola, que a gente não consegue explicar coisas que são muito sofisticadas ou muito elaboradas ou que são muito entremeadas entre si. A gente, por exemplo, não consegue fazer nenhuma proposta sobre segurança pública. É. Aí a gente não faz proposta sobre segurança pública. Não se sabe claramente qual é a proposta de segurança pública. Aí um discurso que compre uma arma e vai ficar tudo bem, ou mate bandido mesmo, ou mira na cabecinha, ou mesmo políticas como o Dória fez na cidade de São Paulo de jogar água gelada na Cracolândia. É, e mandar camburão carregar os caras. Mandar camburão carregar os caras. A gente não consegue virar para aquela senhorinha, que já foi assaltada lá na Cracolândia, roubaram o celular dela, pagam em 12 vezes, virar para ela e falar assim, ó, isso não é uma boa política. Porque ela está vendo alguma coisa ser feita. É. E as políticas que a gente propõe são de longo prazo. São de longo prazo, demoram. E elas podem ser eficientes, mas a gente não soube contar, a gente não soube narrar, a gente não soube explicar para as pessoas. Para os trabalhadores empobrecidos, todos os trabalhadores... Que são os que se fodem nessa situação. Exatamente, porque, por exemplo, a pauta da segurança pública é uma pauta que afeta diretamente esses trabalhadores empobrecidos. Não me afeta diretamente. Não afeta você diretamente, porque a gente não mora nos lugares onde tem mais incidência de crime, a gente não acorda com tiroteio, a gente não está em áreas... Não pega ônibus em hora de pico. A gente não está em zonas dominadas pelo tráfico. Quer dizer, na verdade, quem sofre com a violência é uma classe de trabalhadores que aderiu ao projeto de segurança idiota do Bolsonaro por algum motivo. Eu não posso acreditar que esse trabalhador empobrecido que pega três ônibus para chegar no trabalho, ganha um salário miserável, não consegue pagar aluguel, etc, etc, eu não consigo achar que essa pessoa é um fascista, entendeu? Que votou no Bolsonaro porque é fascista, porque adere ao pensamento fascista. Uma das coisas que eu queria ponderar é que o bode não entrou na sala sozinho. Alguém convidou o bode, colocou o bode lá. Exato. E o que fez o bode entrar na sala é uma conjuntura bem complexa política, que não é só brasileira, é mundial e que pode sim ser comparada com a conjuntura que um Hitler subiu ao poder, sim. E eu estou falando de conjuntura política, mas acho que eu devia falar sócio-política ou cultural, porque tem vários fatores, não só políticos, mas sociais também e culturais também. Então quando a gente tem um ataque perverso às artes e à educação, ou uma nova pauta sobre o que seria arte ou não, é uma coisa que o Hitler fazia. Quem quiser assistir Arquitetura da Destruição é sobre isso, é um documentário sobre isso. Ou pesquisar sobre o que é arte degenerada, o que o Hitler chamava de arte degenerada, o que ele fez com a vanguarda dos anos 20 e 30 de artistas e como ele começou a pautar arte. Uma arte mais, digamos, limpa, mais ariana, mais simplificada, tinha mais aderência numa população que não necessariamente era fascista, mas que vai se tornando fascista, porque também tem uma máquina de propaganda em cima. Sim, e o que eu acho é, essa tiazinha que votou no Bolsonaro porque não obtinha respostas, a gente não conseguiu comunicar o lé concreto que, ó, estamos fazendo isso porque lá na frente talvez aconteça aquilo, né? A gente não conseguiu comunicar o quanto a segurança pública tem a ver com a desigualdade, nem apresentar pautas concretas, porque é aquilo que a gente estava conversando também, o que é horizonte e o que é possível. Então, o horizonte é o fim da desigualdade, mas até a gente chegar lá, como que a gente faz as pessoas terem segurança? Quais são as propostas? O que está sendo dito sobre isso? E eu falar das pautas concretas, Ana, nesse caso, por exemplo, cadê a esquerda discutindo, por exemplo, melhoria do salário dos policiais? Discutindo se a melhoria dos... Porque eu não ouvi nem isso, entendeu? Eu posso estar muito desinformada. Mas eu não ouvi nem isso. O que a gente faz para os policiais não virarem todos milicianos corruptos? Ah, talvez aumentar salário. Ou encarar de fato, de frente a essas milícias, só agora a gente está tendo coragem de falar sobre isso. O que estava se falando sobre milícias antes era muito tímido. E esse assunto já está aí, ó. Faz tempo. Faz tempo, faz quase 20 anos. É, e a gente deixou um vácuo aí, entende? Porque as nossas propostas, pelo menos as que eu conheço a respeito da segurança pública, que foi a pauta, vamos dizer, majoritária... Faz arminho que passa. É. Não vi propostas concretas. Todas são interessantes. Vem ao encontro daquilo que a gente acredita, da diminuição da desigualdade, de criação de outros espaços, tananã, tananã, mas existe um problema que já está instalado. Como que a gente faz? Então, assim, existe câncer, sabe? Quando você está com câncer, não adianta alguém chegar e falar para você, puxa, alimentação, sedentarismo, tananã, poderiam ter evitado isso. Porque já tem. Já está aí. Então, para as próximas a gente vai, para as outras pessoas, a gente faz campanhas de prevenção, etc. Mas para quem já tem, você precisa estirpar o negócio. Você precisa resolver o problema. Você precisa de quimioterapia, precisa de um cacete a pato. É um pouco isso. Está aí, a gente tem um problema instalado. O que a gente faz com esse problema? Mas eu estou tão de bode, estou tão desesperançada. E desculpem, eu sei que eu poderia fazer um vídeo mais alto astral, mas eu não sou coaching. Eu havia, já avisei sempre, não sou coaching, não estou aqui, faço palestras desmotivacionais. Que eu chego a pensar que fala, bicho, o que é mais fácil de depois a gente desfazer? Porque eles vão fazer um monte de cagada. Sim. Eles vão fazer, mas o que é mais fácil de depois a gente desfazer? Os militares, o Rodrigo Maia, o Bolsonaro. Fazendo, sabe cálculo, sabe que nem empresa mesmo que faz cálculo de... Redução de danos. Redução de danos, eu estou falando, o que é melhor? Será que é melhor o morão? Será que se o morão entrar a gente consegue tirar? Será que, ou será que eles vão ficar 20 anos? E eu não consigo fazer análises, eu não consigo fazer, eu não consigo nem prever qual vai ser a treta de amanhã. Então, porque nós estamos, nós não estamos no jogo. Não estamos no jogo. A gente está pegando as bolas que caem e chocados que devem jogarem. Mas eu não consigo nem fazer uma proposta para voltar para o jogo. Eu também não. Esse que é o problema, a gente está muito amarrado. Vocês têm propostas para voltar para o jogo? O que vocês estão fazendo? Eu juro, eu cheguei aqui na Tati hoje dizendo, Tati, vamos acabar com o canal. Porque eu não tenho condições agora. Eu não tenho condições por quê? Agora eu vou fazer desabafo. Eu me sinto amarrada na esquerda. Porque eu morro de medo de errar. Morro de medo de errar mesmo. Aí se eu falar uma coisa errada. E eu quero poder refletir sem ter medo de errar. Eu não consigo dialogar com a direita. Primeiro porque eles criaram um novo vocabulário, mas a gente também tem um vocabulário que é muito rebuscado. No sentido de que não dá para chegar para essa tiazinha super excitada e falar de sororidade com ela. Eu tenho que... Muita coisa que eu tenho que explicar antes. Como que a gente desmiúça mais os conceitos? Eu, de fato, não sei nem para quem que eu estou falando agora. Porque também já me acusaram que meu canal só é seguido por pessoas de classe média branca. Do sudeste. Então, desculpa. Eu não consegui atingir todas as pessoas. Eu juro que estou me esforçando. Tem o menor controle sobre isso. Não tenho controle e não tenho... Talvez não tenha capacidade mesmo. Não sei, mas eu me sinto culpada. Eu também me sinto um pouco. Eu me sinto culpada. É porque a gente nunca teve... Aí é o ponto, Ana. Não sei, você também não. Creio que eu, nem eu, nem você, tiveram a pretensão de que a gente faria um tipo de revolução pelo YouTube. Não, isso eu nunca tive pretensão. Isso aqui é só um canal de diálogo, de conversa, que reúne algumas pessoas mais ou menos afins ou com projetos semelhantes, etc. Mas isso não é um partido? Isso não é um meio de representação oficial? Não, é um partido. É um coração partido. Você sempre faz vídeos sonoros nos momentos inadequados. Mas é isso. Você tinha pretensão? Você acha que alguém faz revolução pelo Facebook? Não, e eu acho que também a gente perdeu muito alcance quando a gente parou de ser lacradora. Vários vídeos que eu vejo do canal, às vezes eu tenho vontade de tirar, mas acho que eu tenho que pagar esse mico mesmo. Uns vídeos que eu vejo e falo, ai, meu Deus, uma pessoa louca. É. De coisas que eu, ai, nem sei mais se eu consigo defender. Atualmente é isso. Eu tô defendendo um mínimo de coerência, um mínimo de bom senso. Eu estou achando a Janaína Pascoal coerente. Mas, meu Deus, que mundo é esse que eu tô achando a Janaína Pascoal coerente? Que mundo é esse que a gente tá achando um monte de gente que a gente super desprezava, legais? Que mundo é esse que a gente concorda com o Reinaldo Azevedo? Né? Que mundo é esse que o Bolsonaro vai no Museu do Holocausto e fala que o nazismo é de esquerda? Eu tenho muita vergonha disso. Tenho muita vergonha disso. E eu não sei o que fazer. Desculpem, é um vídeo desmotivacional. Não. Por favor, alguém apresente uma saída. E não tô falando de alguém, assim, tipo um comentário. Ah, saída? Porque, desculpa, se você está comentando um vídeo do YouTube, talvez você não tenha tanta apresentação política quanto você acha. Porque nem eu tenho, que estou aqui fazendo um vídeo do YouTube. Eu tô querendo, realmente, quando a gente fica nas redes sociais falando vamos pra rua, vamos pra rua, mas quem vai chamar essas pessoas pra rua? Lembrando que esses movimentos muito descentralizados, que nem o dos coletes amarelos, eles servem, né? Então, por isso que eu estou clamando as lideranças, com pautas definidas. Eu não tô querendo 2013 de novo. Não. Aliás, eu já não fui em 2013 antes de ser modinha, eu não tenho ido em 2013. Eu já não fui mesmo. Queria muito estar achando que tudo bem. Eu queria muito estar realmente só preocupada com a oitava temporada de Game of Thrones. Que eu estou um pouco preocupada. Mas eu queria estar só preocupada com isso, entendeu? Mas eu não consigo não me preocupar. Eu fico pensando muito na Hannah Arendt, cara. Eu não sei, claro, eu não tenho um quinto da inteligência da Hannah Arendt ou da capacidade de articulação e de leitura de mundo que ela tem. Mas eu imagino que o sentimento dela deveria ser muito próximo a isso. O que é pior, né? Eu acho que o que é mais louco em relação à Hannah Arendt, que é um pouco o que a gente tá vivendo agora, é a Hannah Arendt já nos Estados Unidos e que vai, como correspondente ao New Yorker, vê o julgamento do Eichmann e percebe as cagadas de Israel, dos comunistas e de todo mundo e faz aquele monumento que é o Eichmann em Jerusalém e compra a briga e vira uma párea. É uma boa coisa pra se ler. Tem que releir isso agora. A gente precisa releir, inclusive, porque ela demonstra nesse livro os mecanismos todos que permitiram o avanço do nazismo. Vamos fazer um vídeo sobre o Eichmann em Jerusalém? Vamos, mas tem que ler, né, Tati, de novo? Eu li faz... Você nem tem o livro, mas se emprestou, a pessoa não devolveu. Não, é da puta. Tem um ditado que diz O livro você não empresta nem a um bom amigo. Mas um bom amigo nunca pede um livro emprestado.